Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titano que está na feira de carnaíba Pernambuco Olha aí, olha os animais que estão disponíveis pessoal E aí? E aí pessoal Dizem que acabam vendendo bicho, agora vem vendendo e trazendo para pegar e fechar E eu trago de lá e não é que nem se acabam quer E aí, olha Vinha é bonza Bora nela? Vem por isso Vem por isso Nós estamos cozinhando lá na carreladeira aqui, olha Depois tu vai me pagar O cabaleiro depois vai me pagar Olha pessoal E a pedido? Cinco e meio Aqui é o teste Aqui é de cheiro Olha Olha Está vendo? É coisa boa Vê se preste É coisa preste Ei Ah Você não sabe o que é Canta disso é na região, né? Olha Olha Vou fazer mais Todo mundo já viu Né? Que tal? Todo mundo já viu Não parece que está fazendo mais propaganda não Oi Vê se tem chama Vê se tem chama Vê se tem chama O que? Não parece mais não Aí sim pessoal É Aqui É uma coisa no carro É uma coisa no carro É ou não é? Exatamente Primeira 5500 5500 É, 5500 Tem contato para deixar? 996 454 54 Beleza Pessoal, curta, compartilhe, vamo lá Aqui é tua, né Alex? Quatro mil Quatro mil Pessoal aqui, vim Vendedor Alex Quatro mil Quatro mil conto aí Vê aí Quatro mil Quatro mil Quatro mil Vamo lá Vamo lá Vamo aí Vamo aí pessoal Vamo aí Que é do vendedor Piton, viu? Vamo aí, ó Olha aí, ó Vê se presta Vê se presta Nath Mansinha, né? No carro, viu, pessoal? Olha só Beleza, olha aí, pessoal A pedida, Pitão 4.300 4.300, pessoal, a pedida aí 4.300 são a pedida aqui Aí tem aqueles ali, né, Pitão? É Pessoal, tem esses aparelhinhos aí Vem aí Roxinha e rochedo Roxinha e rochedo Passadinha também, né, Pitão? Olha, pessoal É isso E os valores, Pitão Isso daqui é 3.400 a pedida 3.400 é isso daqui Certo Já falou Aí tem esse aqui que é desempareado Desempareado, né? Desempareado aqui, viu, pessoal São 1.300 a pedida aí 1.300 a pedida aí, viu, pessoal 1.300 Beleza, contato? É 879 9605 2782 Pronto, olha aí Agora ficou bom Aí sim, viu Beleza Beleza, valeu, Pitão Vamos lá Vamos lá Olha aí, pessoal Olha aí Duas vezes no carro, né? Duas vezes no carro, né? Duas vezes Olha aí, pessoal 2.600 24 Olha aí 2.600 os pequeno aí, viu, pessoal 2.600 os pequeno Certo? Olha aí Beleza Vi Quer deixar o telefone? Diga 9907-948 Falar com? Roberto Pessoal, curta o compartilho e vamos lá Olha aí E aí, beleza? Olha aí, pessoal Marronzinho aí Boa, né pessoal? Vamos lá, vamos informar dos valores aqui E as pedidas? 4,500 e 3,600, pessoal As pedidas aí desses bovinos E vamos seguindo Olha pessoal, tem mais essa pra mostrar Olha aí, se presta Boa, né pessoal? Quanto é? Quanto é? 4,400 e 4,400 4,400 a pedida aí 4,400, pessoal Quero deixar o contato? Não, não Não está dando medo do canal Pessoal, curta o compartilho e vamos lá Olha aí, pessoal Esse aqui também é do vendedor Jesus Me aproximar num que é espantado Vamos lá, vamos saber o valor Aqui tá 2,800, pessoal 2,800 aí, viu? Vamos lá Pessoal, vamos seguindo aí Pros currais, né? Já acabamos fazendo a pesquisa no pátio Vamos agora pros currais Vamos lá Vamos aí, pessoal E aí, Michel, beleza? Vamos lá, pessoal Vamos saber aí o valor dos bovinos aqui Do curral do Michel Tá quanto aqui, Michel? Não sabe não? Não sei de quem é não Por quê? Pessoal, não sabemos de quem é aqui não Então vamos partir pra outro Olha aí, pessoal Estou aqui no curral do Djalma Olha os bichos aí Olha aí Olha aí Vai vendo? Vê se presta Os brancos é a 1.500 Os brancos é a 1.500 O biscoito é a 3.000 Beleza 3.000 Escolha a parede, viu, pessoal? Os pequenos a 1.200 A 1.200 Os pequenos pequenos aí É isso aí Vamos lá, pessoal Curta e compartilhe Vê aí, pessoal Aqui é o curral do Nauro, viu? Olha os bichos aí Que estão disponíveis pra venda Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vamos lá Vamos lá Olha só aí Pode mostrar aí Roda essas bezerras aí A 1.650 Certo Olha aí, pessoal 1.650 As bezerras Rota 1.500 1.200 1.100 Tem todo o preço aí Tem todo o preço, viu, pessoal O Ronaldo Pinto Tem todo o preço aí Tem todo o preço aí Esse vermelhinho aí Olha Ele e o paredeiro 2.200 Olha Pessoal, curta e compartilhe Vamos lá Olha, pessoal Estou aqui em mais um curral Como vocês estão vendo Olha É aí Bom, né, pessoal Bom, né, pessoal Esses aqui também, né? Esse curral Pessoal, aqui também, viu Olha Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos saber dos valores Oi O senhor pode falar Alguns valores aí, por favor 2.300 Esse maior é 4.000 4.000 Do ralho é 3.200 Esse daqui é 5 5 esses aqui, viu, pessoal Olha aí Pessoal, curta e compartilhe Vamos lá Pessoal, tem esse curral aqui Só que O dono não se encontra Ok Então, vou deixar só Esportes aí pra vocês E aí Eu não sei se é de Ligo Helio Eu sei que tá por aqui Vamos lá Olha aí, pessoal Tem um carro de boi Aqui fora, olha Olha que lindo Boião de carro Feira do Gabi Carnaíba, viu Curta, compartilhe Tem um só Aparelhinho aqui Aparelho Olha aí Olha aí, pessoal Vamos lá Vamos saber do valor aí Das boiadas Pessoal, ele tá pedindo aí 9 contas aí 5.200 Nessa daqui, viu Beleza Ele não quer passar o telefone Então, vamos encerrar aí o vídeo Encerrando, pessoal O vídeo aí, olha Falando do Demis Gomes Do JP Rações, ok Telefone 87 999-77-2582 Beleza, pessoal Todo tipo de ração aí O JP Rações tem, viu Vaca lactante, pessoal Pra caprinos, ovinos Aves, certo Eles são lá da Paraíba Faz entrega pra aqui Pra Pernambuco também, viu Você vai contactar aí o número E pedir a sua ração Com o Demis Gomes, beleza Vamos lá Contamos também com o apoio do Agrotec, pessoal Empresa aí de placa Solar e perfurações de impostos Ok Economia de até 90% A sua conta de energia Financiamento facilitado De até 72 vezes E 180 dias pra começar a pagar 8799-89-1100 Ou 8799-89-1001 Beleza Contacta aí o serviço da Agrotec Seja feliz Vamos lá Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Sou o Gineci do canal Gineci Estou aqui encerrando Forte abraço, pessoal Até mais e fui Não, não, não é Pode nem você É o contrato Música Música